Oh, 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 que saudade meu amor É noite de lua, tô sentado na rua Olhando a imensidão do céu Viajando no espaço eu procuro um rosto Algo que se compara a seus olhos de mel A flor mais bela que eu amava tanto Hoje não está mais aqui A linda flor do meu jardim sumiu Pra sempre se foi e me deixou aqui Cadê seu sorriso? Onde foi morar meu grande amor O céu está fechando E no infinito eu vou te procurando Oh, 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 que saudade meu amor Oh, 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 onde está minha flor? Oh, 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 de que pra sempre me livrou Oh, 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 o que eu te encontro no paraíso Meu amor A flor mais bela que eu amava tanto Hoje não está mais aqui A linda flor do meu jardim sumiu Eu sempre se foio e me deixo aqui Cadê seu sorriso? Onde foi morar meu grande amor? O céu está fechando E no infinito eu vou te procurando Oh, 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 oh Que saudade meu amor Oh, 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 oh Onde está a minha flor? Oh, 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 oh Sei que pra sempre nele eu vou Oh, 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 oh Um dia eu te encontro no paraíso Meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que saudade meu amor Oh, 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 oh Onde está a minha flor? Oh, 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 oh Sei que pra sempre nele eu vou Oh, 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 oh Onde eu te encontro no paraíso Meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.